Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário, aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte, que museu pode ser visitado em São João da Madeira? Será que é o museu das comunicações? Será que é o museu dos transportes? Será que é o museu do traje ou o museu da chapelaria? Responda, participe e, além de mais, abrite-se a ganhar um almoço ou jantar no restaurante Petra Azul ou, então, uma ressonância quântica magnética na clínica. Seja saudável, participe quando consiga. A resposta correta é chapelaria. O museu da chapelaria, que fica localizado em São João da Madeira, foi, então, inaugurado a 22 de junho de 2005. Este museu, que se dedica, então, ao chapéu e ao seu fabrico, que é um dos ícones da região, é o único museu de chapelaria da Península Ibérica. Fica localizado na principal indústria de outrora da chapelaria em São João da Madeira. O museu apresenta uma exposição permanente em que podemos ver as máquinas e ferramentas utilizadas na produção de chapéus, bem como testemunhos de operários da chapelaria e uma vasta coleção, também, de chapéus. Muito obrigada por terem participado. Conto com vosso novamente amanhã para um Quem Sabe Mais. Saiba mais desafios e aprenda sempre mais. Até amanhã. A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural, ressonância quântica magnética, nutrição específica, suplementos alimentares, hidrodetox, todo tipo de massagens, sauna individual, aromaterapia, reflexologia, estimulação capilar, solário, manicure. Consultas de psicologia, workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Com lojas na Rua de Gentios, em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane, em Pedrossos, no Edifício Santa Luzia, em Amarante, telefone 91-916-8825.